Claudinho de Fulgações O ser humano É terminar gostando Ficar solteiro achando Que vai sair superando Alto engano Toda vez bate o vazio Depois de um copo cheio E quando chego na resenha Vejo um casal perfeito Dando os beijos Aí eu ligo na hora Minha vida quer saber É do bar pra sua porta Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá uns goles, fica tonto Sente falta e vai atrás Dá uns goles, fica tonto Sente falta e vai atrás Dá uns goles, fica tonto Sente falta e vai atrás Toda vez bate o vazio Depois de um copo cheio E quando chego na resenha E quando chego na resenha Vejo um casal perfeito Dando os beijos Dando os beijos Aí eu ligo na hora Minha vida quer saber É do bar pra sua porta Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá uns goles, fica tonto Sente falta e vai atrás Dá uns goles, fica tonto Sente falta e vai atrás Dá uns goles, fica tonto Sente falta e vai atrás Dá uns goles, fica tonto Sente falta e vai atrás Dá uns goles, fica tonto Sente falta e vai atrás Música